Na ocasião, a secretária estadual de saúde, Cecília Lorenzon, apresentou um relatório detalhado do processo licitatório de aquisição de material cirúrgico, ortopédicos e neurológicos. O posicionamento da CESAL em esclarecer esse processo atende uma determinação judicial publicada no Diário Oficial da Justiça no dia 7 deste mês. Na data, o desembargador Jesus Nascimento suspendeu a licitação emergencial por concluir que há irregularidades e deu um prazo de 10 dias para a CESAL apresentar as informações. Eu estou no prazo para a resposta do mandado de segurança e tal qual eu falei para vocês, eu vou pedir para o procurador-geral do estado agendar um horário para, sendo o caso, o desembargador também me ouvir e colher todos os documentos que eu tenho para apresentar para ele. Esperamos que ele analise com bastante atenção tudo o que nós demonstramos. A secretária de saúde acusou Frederico Aurélio Bispo, representante das empresas Síntese e Nova Médica, de manipular o processo com a intenção de prejudicar a tramitação e contratação de forma regular, obrigando a CESAL a contratar de forma emergencial. Foi exatamente por conta dessa conduta que foi necessário quando nós assumimos a gestão, por motivos que vocês já verão quais são, que se fez necessário o processo 5174 que foi objeto de inclinação por esse personagem pela empresa a qual ele agora está representando. Então a afirmativa de que a suspensão desse procedimento licitatório não acarreta prejuízo à população não condiz com a realidade. O empresário Frederico Bispo rebateu as acusações que, segundo ele, são caluniosas. Quem procurou tumultuar o processo, tanto o 1698 como tantos outros, é a própria Cecília. Por quê? Porque ela era a presidente da Comissão da Saúde. E se o primeiro colocado na dispensa do 1698 não assinou o contrato, não entregou, qual era a obrigação dela? Qual era a obrigação dela? Chamar o segundo colocado. Sobre o envolvimento nas licitações, Frederico afirma que foi convidado pelo ex-secretário de Saúde para prestar consultoria voluntária. Fui indicado a ele pelo secretário anterior, olha, tem um rapaz que está aqui, não é servidor, mas ele conhece, ele tem experiência de outros estados, acho que é bom você conversar com ele, onde eu expus para ele todas as mazelas que aconteciam no caso dos materiais cirúrgicos e ainda denunciei a ele, através desse relatório, o processo 1698, os erros do processo 1698. Então, se eu o tivesse manipulado, como é que eu vou denunciar aquilo que eu mesmo denunciei irregularidade? Desde o ano passado, o Hospital Geral de Roraima e a Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, principais unidades de saúde do Estado, sofrem desabastecimento de materiais cirúrgicos. Nesse período, as cirurgias chegaram a ser suspensas e as unidades interditadas pelo Conselho Regional de Medicina. Além disso, Cecília Lorenzon já é a terceira a ocupar a pasta em apenas sete meses.